Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Na minha primeira fala nesta casa, abordei a situação do Governo do Estado do ponto de vista orçamentário e fiscal. Relembro o que disse naquela ocasião, abro aspas, sobre orçamento de investimento. A lei orçamentária nº 3.571, de 23 de 12 de 2010, aprovada no final do ano passado, prevê uma receita de R$ 10.139.000,00, o que nos coloca entre os estados mais ricos da Federação. Entretanto, desses mais de R$ 10.000.000,00, o orçamento de investimento é de apenas R$ 160.325.000,00. Ou seja, sobra pouco mais de 1,6% para investimento, o que demonstra uma máquina pública ineficiente. Cito agora o parecer do Ministério Público na análise das contas do Estado de 2010, deputado Zé Ricardo. A lei orçamentária anual 3.473, barra 2009, traz uma previsão de R$ 8.449.000,00, onde 98,2% de tal valor é dirigido ao orçamento fiscal e da Seguridade Social e 1,8% dirigido a investimento. Quem está dizendo isso não é mais o deputado Marcelo Ramos, é o Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado. Desde já verifica-se a escassez do percentual de investimento, havendo necessidade de uma atuação de longo prazo capaz de reverter o status quo, que deixa o gestor estadual refém da máquina administrativa e com capacidade mínima de investimento. Esse é o entendimento do Tribunal de Contas do Estado. Gastos com pessoal. A evolução dos gastos com pessoal é um exemplo disso. O Estado do Amazonas, que em 2006 gastava R$ 1,7 bilhão com pessoal, em 2010 gastou praticamente R$ 3 bilhões, passando em cinco anos de pouco mais de R$ 1,7 bilhão para R$ 3 bilhão. Parecendo o Tribunal de Contas sobre as contas do Estado em 2010, no exercício 2010 foram contratados R$ 1.559 servidores efetivos, R$ 245 ocupantes de cargos em comissão e R$ 6.968 contratados sob regime temporário. A máquina do Estado cresce muito, mas cresce muito com a contratação de servidores temporários, numa proporção de R$ 7 mil temporários para R$ 1.500 concursados no ano de 2010. Situação do Estado no calque. Estou resgatando o meu discurso do início do ano. Alguns podem minimizar essa situação orçamentária alarmante, afirmando que o Estado do Amazonas tem uma grande capacidade de endividamento e de captação de recursos junto ao governo federal. Acontece que para isso o governo do Estado precisa estar quitte com suas obrigações. Pasmem, não está. Isso lá no início do ano. Vejam o que diz o cadastro de convênios. Isso eu disse no início do ano. Portanto, hoje, mesmo que o governo federal queira enviar recursos para o Amazonas, não pode. Isso compromete, inclusive, o planejamento das ordens para a Copa de 2014. O estágio atual. Eu peço que o apoio coloque na tela a tela do calque de hoje. Pode descer. Pode descer. AC significa pendência. Portanto, tributos e contribuições federais. AC. O Estado tem pendências. Peço que abra a tela seguinte. Isso é o calque de hoje, deputado. De hoje, não é o de ontem. Isso é a tela do site. Junta Comercial do Estado, Secretaria de Saúde, Secretaria do Trabalho, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Casa Militar. Sabem o que essas secretarias devem? Tributos federais. O Estado, nessas secretarias, não está pagando tributos federais. Com que autorização vai cobrar? Com que moral vai cobrar ICMS dos seus contribuintes? Isso é o status atual. Agora eu quero resgatar aqui o compromisso do governador quando da leitura da mensagem. Abro aspas. Palavras do governador. Desde já estamos intensificando o combate ao desperdício. Quanto mais qualidade administrativa alcançarmos, mais recursos sobarão para o governo investir no que realmente interessa. Infraestrutura e desenvolvimento social. Feito esse resgate e completados seis meses do atual governo, no dia 30 de 6 de 2011, volto a analisar as contas do Estado. Volto ao tema por entender que apesar do governo do Estado ter anunciado que conseguiu cortar 150 milhões de reais em custeio, a situação é muito preocupante. Na metade do ano, exatamente no dia 30 de junho de 2011, o Estado do Amazonas arrecadou, de 1º de janeiro até 30 de junho, 4 bilhões 663 milhões 940 mil 418,75 centavos. De um total previsto para o ano inteiro de 9 bilhões 978 mil 916. Portanto, decorrido metade do tempo, o Estado arrecadou menos da metade do valor previsto, 46,84. No entanto, quando vamos examinar a despesa, a situação se inverte. Pois o Estado já gastou, até o dia 30 de junho, 7 bilhões 138 milhões 427 mil 991 reais. Ou seja, 71,54% do previsto para ser arrecadado o ano inteiro. E muito mais do que efetivamente arrecadado. Em termos absolutos, deputado Chico Preto, o Estado gastou até aqui, muito além do que arrecadou. Até aqui, o Estado gastou 2 bilhões, 2 bilhões 465 milhões de reais acima do arrecadado. O Estado deve hoje, 2 bilhões 465 milhões de reais, que é o que gastou acima do que arrecadou. O Estado hoje já gastou, apesar de estar na metade do ano, de ter gasto 50% do tempo, já gastou 71,54% da receita prevista até o final do ano. Isso significa que, se considerarmos uma folha de pagamento de 300 milhões por mês, que é aproximadamente o custo da folha do Estado, faltando 7 folhas, o governo do Estado terá até o final do ano um gasto com pessoal de 2 bilhões e 100 milhões. Que, somado ao que já foi gasto, 7 bilhões 138, alcança mais de 9 bilhões e 200 milhões de reais. restariam apenas 800 milhões de reais para todo o custeio da máquina e para investimento até dezembro de 2011. Não precisa ser experto em finanças para ver que essas contas não fecharão no final do ano. E, mais uma vez, serão jogadas de um ano para o outro. Como foram jogadas de 2010 para 2011. 600 milhões de reais de cancelamento de empenho. 250 milhões de reais só da ponte, obra executada, medida não paga em 2010 passada para o orçamento de 2011. É evidente que os gastos estão bem acima da receita e que a situação está desequilibrada. A constatação óbvia é de que o Estado perdeu a sua capacidade de investir. E a maior prova disso é que paralisou praticamente todas as obras. Inclusive, retirando o cicópio do ar. E eu abro um parêntese aqui para, mais uma vez, renovar a cobrança. O discurso do governo do Estado, há quatro meses atrás, quando retirou o cicópio do ar, era que iria atualizar os dados. Passaram quatro meses, deputado Chico Preto. E o cicópio hoje ainda está fora do ar. Esse governo que prometeu ser mais transparente, está conseguindo ser menos transparente do que o passado. Porque no passado, apesar de todos os escândalos de desperdício, de gasto, de superfaturamento de obra, você abria o site do governo do Estado e conseguia ver o status de cada obra em cada um dos 62 municípios do interior do Estado do Amazonas. E o atual governo tirou essa informação do ar. Tirou do ar porque as obras estão paralisadas no interior. Tirou do ar porque o quartel lá de Tabatinga tinha um prazo de 180 dias e tem quase dois anos em obra. Tirou do ar porque as obras estão paradas em todos os cantos do interior do Estado do Amazonas. E eu quero cobrar, mais uma vez, que o cicópio volte ao ar. Que cada cidadão, que cada cidadã e que nós parlamentares tenhamos de volta esse instrumento para o controle social da execução das obras do governo do Estado. Assim, o status atual das contas do Estado é Mínima capacidade de investimento por conta do descontrole nos gastos com custeio da máquina pública. Incapacidade de receber recursos federais por conta de restrições no calque. Dezenas de obras paradas. Credores sem receber. E mais de 2 bilhões gastos acima do arrecadado. Faço esse discurso para que possamos refletir sobre o futuro do Estado do Amazonas e do nosso povo. No momento de esvaziamento do modelo Zona Franca, por conta das decisões de política industrial do governo federal, aponta-se um cenário de desemprego e queda drástica de arrecadação. E não pode o governo do Estado seguir no caminho do endividamento descontrolado. O governo do Estado anunciou com pompa que economizou 150 milhões de custeio. Mas escondeu que gastou 2 bilhões e 400 milhões a mais do que arrecadado. Imagine, deputado Abdala Frasch, imagine se nas suas contas domésticas você em 6 meses gastar 70% do que você tem para gastar o ano inteiro. Imagine se nas suas contas domésticas você gastar 30% a mais do que o que arrecadou e do que já tem garantido na sua conta bancária. Isso é uma bomba relógio prestes a explodir e nós não estamos falando da conta doméstica de um cidadão ou de uma cidadã amazonense. Nós estamos falando da conta do governo do Estado do Amazonas. No caminho que vai o governo, fecharemos o ano de 2011 como fechamos o de 2010. Remetendo milhões de dívidas para o ano seguinte. É hora de estancar a sangria do desperdício e do gasto excessivo com custeio da máquina. Sob o pena de um futuro incerto para o povo do Amazonas. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, deputado Marcelo Ramos. Próximo orador, deputado...